Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim convidar vocês aí, meus amigos, minhas amigas, pra participar de uma enquete, tá gente? É uma enquete sobre um produto que a gente usa muito, né? Em casa, acho que é a maioria das pessoas, né? Que faz parte assim da nossa comida, né? Do nosso dia a dia, a base do nosso prato, né? Esse alimento, ele é consumido no mundo inteiro, mas eu acho que nós brasileiros é quem, né? Consumimos mais, tá gente? Então, eu quero convidar vocês, meus inscritos, meus amigos, minhas amigas, pra participar de uma enquete, que é a enquete sobre o arroz, tá gente? Então, eu queria mostrar aqui pra vocês primeiro, aqui na minha mesa. Quais, assim gente, eu assim não tenho muita preferência de marca, né, de arroz, né? Não sei se vocês têm, mas assim, normalmente, eu uso umas marcas que eu já conheço, mas se eu vou ao supermercado, vejo que tem uma marca que tá mais em conta, eu compro pra testar, assim, tá? Eu não tenho medo de arriscar, não. Eu compro, eu arrisco, tá? E aí, se eu acho que é boa, que o preço tá em conta, eu passo a comprar aquela marca. Normalmente, eu tenho usado bastante essa marca aqui, que eu não sei se tem aí na cidade de vocês, né? Que é esse daqui, o saboroso, tá? Esse aqui é um arroz saboroso, ele é muito bom, gostoso, e quando o preço tá bom, eu dou preferência pra ele, mas assim, essa última vez que eu fui lá no açaí, esse daqui tava mais em conta, eu não lembro quanto que eu paguei, mas tava mais em conta, eu já usei desse arroz, então eu comprei, né? Então, preferência, assim, de marca mesmo, eu não tenho. Aqui em casa, a gente consome dois tipos de arroz, o branco, normalmente era mais o integral, mas como o integral, assim, tá, é um pouco mais caro, por causa da pandemia, né, o salário tá menor, aí eu tô revezando o arroz branco com o arroz integral. Então, a gente usa ou o arroz branco, né, ou o arroz integral, tá? Que também é a mesma marca que eu tenho aqui, ó, esse aqui já tá quase acabando, né, que é o saboroso, tá? Aí esse daqui eu comprei num outro mercadinho aqui perto de casa, solito, né, que eu também vou usar. Essa marca aqui, não sei se eu já usei, não tô lembrada, mas eu vou testar pra ver se é boa também, tá? Então, são esses dois tipos de arroz que a gente consome aqui. A gente sabe que tem muito mais, né, por aí afora. Eu não conheço, né, gente, já ouvi falar do arroz parborizado, que eu não gosto, tá? Arroz parborizado parece que ele fica com um grão bem, assim, maior depois de cozido, mas eu não gosto de arroz parborizado. Tem gente que gosta, né? Acho que normalmente, acho que os restaurantes costumam usar bastante, porque acho que ele rende mais, né? Tem o tal de arroz negro, né, que parece que é um arroz, assim, mais chique, mais incrementado, que eu só ouvi falar que eu nunca vi arroz negro. Enfim, por aí afora, né? Arroz tem de todo quanto é tipo, né? E aí, gente, o que acontece? Eu preciso de vocês pra poder fazer o seguinte. A minha ideia no final dessa enquete é fazer um arroz perfeito, gente. Um arroz, assim, soltinho, gostoso, temperadinho, mas pra isso, claro que eu acho que cada dona de casa aí que vai assistir esse vídeo deve ter a sua dica, tá? Eu, por exemplo, que faço arroz todos os dias, eu acho que eu faço arroz há mais de 30 anos, né? E assim, eu acho que eu nunca consegui até agora descobrir qual é a dica pra fazer um arroz perfeito, tá? Um arroz que vai ficar, assim, bem gostoso e todo mundo vai comentar, ou vai ver que tá soltinho, ou pelo menos, gente, fazer um arroz todos os dias que ele vai sair igual, né? Porque, assim, eu uso quase que as mesmas medidas, né? Eu tenho uma mania de usar sempre a mesma panela também, a não ser que eu vá fazer bem, se eu for fazer uma quantidade maior, eu mudo de panela. Agora, se eu for fazer uma quantidade que eu normalmente faço todos os dias, eu já tenho uma panela própria pra fazer, entendeu? Vou até mostrar pra vocês. Eu gosto de usar essa panela aqui. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma xícara de arroz, ou duas xícaras, até dá pra fazer nessa panela aqui, tá? É a minha preferência. Agora, quando eu vou fazer uma quantidade maior, que nem teve mais ou menos, acho que uns 15 dias, que eu fiz arroz carreteiro. Aí eu usei essa panela aqui, né? Porque aí cabe mais, né? Tá? Então, assim, depende muito da quantidade, depende do arroz que eu vou fazer e tal. O arroz integral, a gente sabe que demora mais tempo pra cozinhar. Inclusive, aí no canal tem, né? Eu dei uma dica pra vocês, como faz pra cozinhar arroz integral de uma forma mais rápida, mais econômica, tá? Então, assim, assistam lá o vídeo que vocês vão ver como é que é mais fácil de fazer esse arroz. Tá? Então, assim, varia muito, tá? E aí eu precisaria de vocês pra eu poder me ajudar a no final dessa nossa enquete, eu vou estar gravando um outro vídeo, onde eu vou pegar todas as dicas dos meus amigos, das minhas amigas, e vou fazer o arroz, conforme a dica que vocês vão dar, pra ver se vai dar certo, se realmente vai sair uma arroz, assim, bem gostoso, um arroz perfeito, tá? Então, eu gostaria muito que vocês me ajudassem, respondessem as perguntas. Gente, eu tinha feito mais ou menos 20 perguntas, tá? Mas eu achei que o vídeo ia ficar muito grande. Então, eu reduzi, e agora eu consegui deixar 10 perguntas, que eu acho que são as principais. Essas perguntas, depois, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? Então, assim, se vocês vão conseguir responder todas, né, nos comentários, não tem problema. O máximo que vocês puderem responder, já vai me ajudar bastante, porque depois eu vou fazer um apanhado dessas respostas, vou fazer um outro vídeo, vou comentar cada dica que vocês deram, vou falar o nome do inscrito, ou da inscrita que deu essa dica, e aí depois, com todas essas dicas, a gente vai fazer o arroz, pra ver se realmente vai ficar perfeito, tá, gente? Então, assim, lógico que eu tenho que responder as minhas perguntas agora pra vocês, tá? Então, eu vou estar respondendo aqui. São 10 perguntinhas pro vídeo não ficar muito extenso, tá? Então, vamos à primeira pergunta. Você sempre usa a mesma marca de arroz? Bom, já respondi pra vocês, né, que eu não, não uso sempre a mesma marca, tá? Então, tá aqui as marcas que eu uso, então, assim, não tem esse negócio de ficar sempre com a mesma marca. Segundo, qual tipo de arroz você prefere? Integral, branco, parborizado, ou outros, né? Eu já falei pra vocês também, é o arroz branco ou o arroz integral, tá? Não gosto do parborizado. Três, você costuma lavar o arroz? Gente, essa pergunta aqui, ela é polêmica, tá? Porque, assim, eu, anos atrás, eu lavava o arroz sim, tá? Lavava, aí o que eu fazia? Eu lavava o arroz, deixava ele num cantinho pra poder secar, porque na minha cabeça, eu pensava assim, se eu for cozinhar o arroz molhado, ele vai ficar papa. Então, eu lavava antes, deixava num canto, até ele secar, e depois eu fazia o arroz. Mas aí, gente, depois de ler, assistir muitos programas de culinária que eu gosto, tá? Eu descobri, ou pelo menos, aí é uma opinião de cada um, tá, gente? Que não se deve lavar o arroz, porque você tá tirando todas as vitaminas, todas as proteínas que o arroz tem. Então, assim, ah, mas você é nojento, você não lava e tal. Gente, também outra coisa que eu li, o arroz, ele vai ser cozido, né? Então, a temperatura como ele vai ser cozido, vai matar todo tipo de bactéria, ou coisa desse tipo, né, que possa vir a ter, tá? Então, assim, eu, depois disso, eu não lavo o arroz, tá? Mas aí, assim, cada um, essa é a minha opinião, eu não lavo o arroz, tá? Quatro, você costuma escolher o arroz antes de preparar? Gente, escolher detalhadamente, eu não escolho, tá? Eu coloco numa vasilha, dou uma passada de ouro, porque o arroz é branco, né, então você consegue ver bem, se tiver algum tipo de sujeira. Mas, assim, escolher, conforme a gente escolhe o feijão, né, não, não escolho, tá? Eu escolho de uma forma diferente, mais rápido, tá? O feijão eu escolho detalhadamente, agora o arroz não, tá? Cinco, quais temperos usa no preparo, né? Se você usa óleo, margarina, e tal. Eu, gente, uso, ou uso óleo, ou eu uso o azeite misto, tá? Um dos dois, tá? Eu só uso a margarina, se eu vou fazer alguma coisa diferente, se eu for fazer um arroz de forno, por exemplo, aí eu coloco um pouco de margarina, ou se eu for fazer um risoto também. Agora, pra fazer no dia a dia, o óleo, ou óleo misto, um dos dois. Tempero, gente, também assim, vai muito de lua, sabe? Às vezes eu quero colocar alho, às vezes eu quero colocar só cebola, às vezes eu quero colocar os dois. Quando eu vou fazer o integral, eu coloco, normalmente eu coloco alho e cebola. Quando eu vou fazer o branco, eu coloco só o alho, tá? Seis, você tem uma panela preferida pra preparar o arroz, panela elétrica, panela de pressão. Gente, eu tenho, mostrei pra vocês, né? Eu tenho a minha panelinha aqui do lado, tá? Essa é a minha preferida pra fazer o arroz. Já tentei fazer o arroz na panela de pressão, tá? Às vezes, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas assim, se você estiver com muita pressa mesmo, tenta fazer na panela de pressão, tá? Porque às vezes dá certo. Ontem, eu fiz na panela de pressão, o arroz integral. E deu certo, porque eu tava com muita pressa, então eu fiz o arroz na panela de pressão, tá? Mas eu uso essa panela assim, então eu tenho uma panela preferida assim. Sete, o que você não deve fazer, né? Durante o cozimento do arroz. O que você não deve fazer? Ou o que você deve, né? Não sei. Então assim, eu costumo não tampar a panela toda. Eu deixo a panela assim, meio aberta, porque se eu tampar a panela toda, o que vai acontecer? Vai subir, vai cair. Então eu faço assim, Deixo assim, ó. Então é isso que eu faço. Esse é o meu jeito de fazer, tá? Então essa é a minha dica, tá? Oito. O seu arroz sempre fica soltinho? Não. Não fica. Não sei por que também, tá? Não sei responder, porque é a mesma quantidade de água, talvez porque muda a boca do fogão, eu não sei, mas o meu nem sempre fica soltinho, tá gente? Nove. Qual sua receita de arroz preferida que a família adora? Tem no seu canal? Gente, eu não tenho uma receita de arroz preferida, tá? Há 15 dias atrás, eu fiz o arroz carreteiro pela segunda vez. A primeira vez, eu tinha feito com arroz integral, não ficou bom, né? Essa vez eu fiz com arroz branco, o único problema, até ficou gostoso, mas o único problema é que eu coloquei, acho que muita água, o arroz ficou muito mole, tá? Então assim, eu não tenho uma receita assim, de arroz assim, que todo mundo adora, ainda não tem essa receita, então no meu canal não tem nenhuma receita com arroz, tá? Só tem aquela história do arroz, né? Integral pra facilitar no cozimento, só isso, tá? E a última pergunta, gente, qual a sua dica de arroz perfeito? Eu não tenho essa dica, tá gente? Se eu tivesse até eu daria aqui, mas realmente eu não tenho qual a dica de arroz perfeito, porque eu até agora não consegui fazer um arroz perfeito, tá? Então gente, essas aqui foram as 10 perguntinhas, tá? Que eu gostaria muito que vocês respondessem, né? Lógico gente, essas perguntas não são só pra mulheres, tá? Tem muito homem que cozinha, que ajuda a esposa a cozinhar e tal, então assim, quanto mais gente participar, melhor, tá? Que assim eu tenho mais dados pra poder depois fazer um outro vídeo e fazer, né? Aquele arroz perfeito que todo mundo, né? Gosta e acho que tem muita gente igual eu também que não consegue acertar no arroz todos os dias, tá gente? Então assim, hoje a gente vai colocar, né Luísa? O vídeo vai no ar hoje, hoje é terça-feira, então eu vou dar mais ou menos aí uns 3 dias pra vocês estarem, né? Dar tempo de todo mundo responder, de assistir o vídeo, gente, pelo amor de Deus, assiste o vídeo até o fim, tá? Não precisa ter pressa pra dar like, lógico que o like é importante, mas assim, o mais importante é vocês assistirem todo o vídeo, tá? Então assistam o vídeo, tá? Respondam lá o máximo que vocês puderem da enquete, são 10 perguntinhas só, inclusive essa nona pergunta é importante, porque a gente tá perguntando aqui qual, qual o arroz, a receita que a sua família gosta, que você já fez, com certeza vai ter lá no seu canal, então assim, é uma boa oportunidade pras pessoas irem até o seu canal, conhecer o seu canal, assistir essa receita, e depois a gente tá divulgando inclusive a receita aqui, se for o caso, tá? Então assim, aguardem vocês, respondam lá a enquete, tá? O vídeo tá aí no ar hoje, dessa feira, daqui a uns 3, 4 dias eu gravo de novo, pra dar todas as dicas, falar o nome das pessoas que deram as dicas, né? Pra gente poder fazer a outra receita, e se Deus quiser dar certo, tá bom? Então assim, se inscreva no meu canal, tá gente? Deem like, mas não esqueçam, assistam o vídeo, tá bom meus amigos? Obrigada pra todo mundo que tá chegando no canal, tá? Pros meus inscritos, pros novos inscritos, um beijo pra todo mundo, tá? Um bom dia!